Boa noite, boa noite a todo mundo deste canal, seguinte, temos uma notícia excelente, um presente para você, mas antes eu vou chamar o nosso convidado de hoje, porque você vai entender sobre fundos imobiliários, e se você ainda não investiu, você vai investir, e se você já investe, você vai aprender mais ainda com especialista no assunto, então deixa eu chamar ele aqui para falar com vocês. Daniel, seja muito bem-vindo, que prazer ter você aqui nesse canal. Imagina, o prazer é tudo meu, Mirna, prazer falar sempre com você e com o pessoal aí ouvindo a gente. Ô Daniel, para o pessoal que vai chegar agora, vai assistir essa live gravada, conta para eles o que nós preparamos, o presente que nós preparamos para eles. Pessoal, seguinte, eu e a Mirna criamos um curso gratuito para vocês, para saber tudo sobre fundos imobiliários, do zero aos FIIs, que acaba sendo o nome aqui do nosso curso, e ele basicamente vai cobrir 100% do que você precisa saber para entender o que é um fundo imobiliário, e lá na ponta também investir em fundo imobiliário. Então, acaba sendo um curso completo aqui para vocês. E Daniel, o melhor que é um curso gratuito, né? Por isso que eu falei que é um presente para vocês, são quatro aulas, eu gravei junto com o Daniel essas quatro aulas lá no BTG Pactual. Então, para você acessar esse curso, depois que acabar essa live aqui, o que você tem que fazer? Clica no link da descrição, é o único link da descrição, aliás, é o primeiro link da descrição, porque lá você põe seu nome, tudo certinho, responde as perguntinhas que você vai receber esse curso do zero aos FIIs no seu e-mail, tá bom? Vai fazendo esse processo aí enquanto eu estou conversando aqui com o Daniel, tá? Daniel, demos um recado, agora eu quero saber uma coisa. Vale a pena ou não investir em fundos imobiliários? É a hora de comprar fundos imobiliários ou não? Quem não tem fundo imobiliário tem que começar a investir hoje já, com certeza, 100%. Para ontem, né? Para ontem, para ontem. Inclusive o curso está atrasado, né? Já tinha que ter investido. Brincadeira, não, mas olhando para frente, fundo imobiliário, com certeza, vai ser uma classe de ativo que a gente fala, né? Um produto de investimento que tem uma perspectiva muito boa em termos de performance, em termos de retorno. Não só em termos de valorização das cotas de fundos imobiliários, que é um pouco da perspectiva para os próximos meses, para 2024, para ser mais específico. Mas a gente sempre tem que lembrar do dividendo, né? Esse dividendo mensal que cai na conta do investidor, dinheiro na conta, como você gosta de mencionar, né, Mirna? É o principal ponto aqui dos fundos imobiliários que é isento de imposto de renda para a pessoa física. Então, acho que esses dois pontos juntos, né? A valorização, a perspectiva de valorização e também os dividendos acabam fazendo aqui que o investimento seja muito bom para praticamente todos os investidores. Ô Daniel, sei que tem gente começando agora nesse mercado de fundos imobiliários. Então, só para você fazer um overview, o que seriam os fundos imobiliários para a gente ir aprofundando ao longo dessa live? O que são esses dividendos? Pessoal, vamos lá. Fundo imobiliário. Parece meio complexo, né? Fundo imobiliário. Mas, assim, fundo imobiliário nada mais é do que uma forma, uma outra forma de investir no mercado imobiliário, né? A gente até fala mais sobre isso no nosso curso, mas de uma forma rápida, qualquer, né, assim, historicamente no Brasil, os investidores e os brasileiros, de uma forma geral, sempre investiram em imóvel, sempre gostaram muito de imóvel. E a forma mais clássica de fazer esse tipo de investimento é comprar um imóvel físico, né? Vou colar, vou comprar um apartamento e aluga esse apartamento, né? Só que, pô, pessoal, isso aqui dá uma dor de cabeça tremenda, né? Quem teve já um imóvel, alugou esse imóvel, estorocando, vai ter que arrumar, o inquilino, pô, teve um problema de crédito, não conseguiu te pagar, você vai ter que despejar esse inquilino, assim, é um problemaço, né? E aí, criaram os fundos imobiliários para tentar, basicamente, não tirar 100%, mas grande parte desses problemas, né? Dor de cabeça, você não precisa ter mais, porque você tem um gestor te ajudando a fazer essa alocação, você tem um administrador fazendo toda a curadoria ali, né? Acabando o zelador ali do fundo, você, eventualmente, se tiver esse problema de um inquilino saindo, o próprio gestor vai procurar outro inquilino para ocupar aquele espaço, então, o fundo imobiliário nada mais é do que essa alternativa de investir no mercado imobiliário, que, classicamente, né? De uma forma típica aqui para o brasileiro, sempre foi investir no imóvel físico, né? Então, nesse curso, inclusive, a gente fala mais sobre as características positivas dos fundos imobiliários. E aí, para terminar a sua pergunta, né, Mirna? Daniel, só uma coisa, a sua conexão não está legal para mim, tá? Não está legal? A sua internet já está travando um pouco, mas vamos tentar que daqui a pouco, às vezes, melhora. Gente, só uma coisa que o Daniel está falando aqui, ele está falando das vantagens dos fundos imobiliários, né, e da beleza que são os dividendos. Hoje mesmo, eu recebi dividendos de fundos imobiliários na minha conta, então, você compra uma cota de fundo imobiliário esse mês, provavelmente, né, no mês que vem já está caindo dividendos na sua conta, porque os fundos imobiliários, é muito comum eles pagarem dividendos todos os meses, e esses dividendos são isentos da cobrança do imposto de renda, então, já cai líquido na sua conta, é uma maravilha. Se você precisar do dinheiro, você utiliza. Se você não precisa do dinheiro, o que você vai fazer? Você vai comprar mais cotas de fundos imobiliários para receber mais dividendos, e aí que está a beleza, nesse momento, se você ainda não investiu em fundos imobiliários, é um excelente timing para começar. Nesse curso do zero aos FIIs, a gente explicou o beabá, são quatro aulas para você, para que você possa ir aprendendo sobre esse assunto, tá, do zero, a vai avançando ali, né, aula após aula, como comprar um FII, como vender um FII, entendendo os riscos, né, Daniel? Montando uma carteira de fundos imobiliários, então tem tudo isso nesse treinamento, e o link está na descrição para quem chegou atrasado. Gente, quem está acompanhando nós aqui no Ao Vivo, eu quero saber uma coisa, quem já investe em fundo imobiliário? Coloca para mim no chat, sim ou não, para eu saber, tá? Daniel, vamos ver se sua internet melhorou, eu quero saber uma coisa, como é que está neste momento o mercado de fundos imobiliários, né, o cenário atual, né, Brasil e... E o que isso está impactando no mercado de FIIs? Vamos lá, não sei se está melhor a internet, está melhor? Está, está melhor. Ó, pessoal, seguinte, neste momento, neste momento, o mercado de fundo imobiliário tem uma excelente oportunidade de investimento. Por quê? Porque em setembro, né, e um pouquinho agora de outubro também, a gente teve uma queda do valor dos ativos, né, de fundos imobiliários de uma forma geral. Isso por questões mais, né, políticas barra o exterior, né. Estados Unidos está passando por um momento um pouco mais complexo em termos da sua taxa de juros, a inflação, e isso mexeu um pouco com o Brasil e afetou os fundos imobiliários. O que não quer dizer que houve um problema na operação dos fundos imobiliários, né. Então, com a queda do valor dos fundos imobiliários de uma forma geral, você consegue comprar mais barato, né, mais barato. E qual que é a tendência daqui para frente, né? A tendência daqui para frente é de queda da taxa de juros, né. Quando você pega a taxa Selic, né, taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros do Brasil, né. Semana que vem, inclusive, a gente vai ter o Copom, né. O que é o Copom? É a reunião do Banco Central, e nessa reunião eles decidem se vão aumentar, manter ou cortar essa taxa de juros, né. O que a gente tem de perspectiva aqui para o mercado é mais um corte nessa taxa de juros, né. Hoje está em 12,75% e a perspectiva é de queda de 0,5% na próxima reunião. Então, vai impactar negativamente aqui a taxa de juros, mas provavelmente vai impactar positivamente os fundos imobiliários, né. E essa tendência é uma tendência que deve continuar até o ano que vem, né, inclusive o ano que vem. Então, isso é muito importante, pessoal, porque a taxa de juros, ela tem uma correlação negativa com os fundos imobiliários. Quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobem, né, e vice-versa, lógico. Mas como a tendência é de queda dessa taxa de juros, provavelmente vamos ter uma valorização dos fundos imobiliários, né. Então, a tendência, Mirna, é de valorização desses fundos imobiliários daqui para frente. Você está no mudo, hein. Sim, tirei agora, gente. Quem está aqui e prestou atenção, responde para mim quanto é que está a taxa de juros hoje, porque, igual o Daniel falou, semana que vem é quase 100% de certeza, né, que vai cair. Então, assim, isso já está certo no mercado, né. O que não está tão certo é exatamente quanto, né, mas eles estão esperando aí 0,5. Agora, entenda, quanto mais essa taxa de juros cai, melhor o negócio fica para renda variável e isso inclui os fundos imobiliários. A gente recebeu uma pergunta muito boa aqui, Daniel, do Jailton. Gente, quem ainda não se inscreveu nesse curso do Zero aos FIIs, é um curso gratuito que a gente desenvolveu, eu desenvolvi junto com o Daniel, que o Daniel é especialista do BTG Pactual em Fundos Imobiliários, gente. Então, só você clicar no link da descrição, é gratuito, tá. São quatro aulas falando sobre FIIs. Você vai aprender muito. Então, já clica no link, coloca lá seu nome, responde as perguntinhas bonitinhas, você vai receber as aulas no seu e-mail, tá bom? A pergunta do Jailton, Daniel. Qual o valor mínimo para investir e já receber no fim do mês? Renda fixa, variável, dividendos, CDB, fundos imobiliários, qual? Jailton está aí perdido, né, Jailton? Jailton, seguinte, tá, o valor mínimo para você investir num fundo imobiliário é para comprar uma cota, né, então, você comprando uma cota, você já vira investidor de um fundo imobiliário, né, essa cota, ela vai variar dependendo de qual fundo a gente está falando, tá, mas na média, quando você pega os 450 fundos listados, é, grande parte desses fundos negocia num valor ali por cota na casa de 100 reais, então, com 100 reais, você já pode ser um investidor de fundo imobiliário, né, você pode ser um cotista, que a gente fala, então, é muito acessível às pessoas de uma forma geral e é por isso que o fundo imobiliário também acabou se popularizando, digamos assim, ao longo dos últimos anos, né, essa acessibilidade que ele tem. E, gente, presta atenção, tá, Jailton, fundo imobiliário, você investiu esse mês, no próximo mês, tem dividendo caindo na sua conta, né, Daniel? É muito comum isso no mercado de FIIs, né, ah, é certo, é obrigatório, não, os fundos imobiliários, eles não são obrigatórios, eles não são obrigados a pagar todos os meses de dividendos, só que no mercado é muito comum, porque se assemelha a um aluguel, né, aquela pessoa que tem um imóvel e fica recebendo aluguel todos os meses. E aí, Daniel, foi bem interessante que teve um analista da nossa research, que ele foi lá, pegou a imobiliária da cidade, os imóveis, né, o valor que estava sendo disponibilizado para venda e para alocação, né, daquelas casas e apartamentos, e ele foi comparar quanto que receberia em fundos imobiliários, exatamente aquele valor, né, do imóvel, imóvel que estava sendo vendido, o aluguel que estava sendo pedido. Gente, é sério, olha, é assim, provavelmente, a média, né, do Brasil é que você vai receber 0,35% ali do valor do imóvel de aluguel. É isso aí. E aí, as pessoas não, não têm essa noção, Daniel, de quanto que elas ganhariam em fundos imobiliários, gente, pelo menos três vezes mais, né? A grande questão é, eu tenho uma amiga, então, voltando aqui, saindo do mundo aí da teórico e voltando para a nossa realidade, eu tenho uma amiga que ela mora em Londres, mas ela tem uma casa aqui no Brasil e ela deixa essa casa alugada. E essa casa, ela falou, Mirna, essa casa eu estou recebendo 1.500 reais do aluguel. Falei, tá, mas quanto que vale essa casa? Quanto que você venderia, Mirna? Tranquilamente, 500 mil reais. Eu falei, 500 mil reais? Ela, 500 mil reais? Eu falei, então, vamos lá. Fazer uma conta básica aqui, né? Vamos fazer uma conta básica, assim, para facilitar, né, se você recebe 1% do valor do imóvel de dividendos, você vai receber 5 mil reais e dividendo isento da cobrança de imposto de renda, né? Se o dividend yield foi de 1%. Agora, ela estava recebendo 1.500, gente, ela poderia estar recebendo 5 mil e ela estava recebendo somente 1.500. Então, olha a diferença. Fora que não é só isso, Daniel, porque o que acontece? O inquilino ligava para ela e falava, ah, bomba de água parou. Isso eu estava com ela, que ela veio aqui no Brasil e ela falou, Mirna, nossa, não aguento mais essa casa. Os inquilinos agora estão falando que a bomba de água parou e tem que resolver a bomba de água e a bomba de água 800 reais. E assim vai, né? Eu falei, quase o valor todo do aluguel. Eu falei, gente... Já não deve saber nada de bomba de água, né? Eu não sei nada. É, exatamente. Tem que contratar alguém para ajudar. É, a beleza dos fundos imobiliários é essa, gente. Além de você ganhar mais, por que que ganhar mais, Daniel? Explica por que que o pessoal ganha mais em fundos imobiliários ao invés de pegar todo o dinheiro e enfiar em um único imóvel, uma única casa, um único apartamento para alugar. Vamos lá, pessoal. Tem vários motivos, mas o principal deles, que é o foco aqui que eu preciso falar para vocês, é a questão do imposto de renda. O imposto de renda, ele, dependendo, claro, de quanto você recebe, a Mirna está falando de um imóvel de 500 mil reais. Bom, eu assumo que quem tem 500 mil reais para investir em um imóvel, com certeza está na maior banda da alíquota de imposto de renda, que é 27,5%. Então é 27,5% de alíquota que você vai ter a menos do seu investimento, né? No caso aqui, o aluguel. No fundo imobiliário, você é isento. Então eu acho que essa acaba sendo a beleza aqui do investimento em fundo imobiliário e que você vai ter na ponta final, investidor, um dinheiro maior, né? Mais dinheiro caindo na sua conta. Então isso é a grande parte, o que resume a maior parte desse tipo de dividendo acima dos imóveis, acaba sendo esse imposto. E aí, gente, a beleza também, né, Daniel? É que quando você investe em fundos imobiliários, você tem acesso a grandes imóveis. Você não conseguiria, provavelmente, comprar um shopping center sozinho. Ou um escritório lá na Faria Lima, né? Ou um galpão logístico. Então são grandes imóveis, diferente de você ir lá e comprar um apartamento. E esses imóveis são alugados para grandes empresas, grandes inquilinos, diferente também de você ir lá e alugar para uma pessoa física. Então a gente tem essa diferença, né, dos fundos imobiliários para o imóvel físico. Então se alguém aqui tem imóvel pensando em alugar, né? Porque tem aquela questão, né, Daniel? Ah, eu compro uma casa, eu moro de aluguel, enfim. Mas a questão não é essa. Eu estou falando para aquela pessoa que tem um imóvel físico somente para receber aluguel, né? Não é o sonho da casa própria dela, né? Porque aí tem outras vertentes, não é só a matemática, né? Mas se for somente para investimento, é importante pensar porque não está sendo a melhor escolha, né, gente? Só para vocês entenderem. Daniel, tem uma pergunta aqui do Elton. Vamos lá. Eu não sei se você está sabendo do CPTS11. Esse fundo está na carteira do BTG? Está na carteira do BTG. Então, o Elton perguntou aqui, ó. Eu investi R$100 no CPTS11 e agora está em R$200 em menos de um mês. Eu não entendi o porquê. Você sabe? Aconteceu alguma coisa aí com o fundo? Mas no caso aqui aumentou, né? De R$100 a R$200. Isso. Não, mas vamos lá, pessoal. Seguinte. O CPTS, no caso, ele teve uma queda bastante acentuada nesse mês. Você pega o mês de outubro, para ser mais específico, meados de outubro agora, ele anunciou o dividendo. Nesse anúncio de dividendo, ele teve uma queda quando você compara com os outros meses, né? Então, isso teve um efeito negativo no mercado. Os investidores olharam e falaram assim, putz, caiu o dividendo? O que aconteceu? E aí, o que pode ter acontecido é o investidor, pô, vou sair desse fundo e entrar no outro fundo e estar pagando mais. Mas a gente tem que ter consciência, pessoal, que pode ser que aconteçam algumas mudanças no dividendo ao longo do tempo. Por questões que fogem até uma questão mais operacional. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse é um fundo de crédito. Então, ele investe em crédito. O CPTS. Um problemão que poderia acontecer é esse investimento entrar com algum nível de inadimplência. Então, você investe em uma operação de crédito e o devedor não paga. Putz, problemaço, né? O cara não pagou. O que eu vou fazer aqui? Vou ter que executar garantia. Vou ter que correr atrás desse inadimplência que eu tive. Não, foi o que aconteceu. No caso do CPTS, eles tiveram uma queda da distribuição de dividendos, provavelmente, por uma questão de realocação da carteira dele. Então, não tem nenhum problema operacional com o fundo. Não tem nenhum problema de crédito com o fundo. Mas ele teve uma queda do dividendo por uma questão natural de mudança do portfólio. Então, isso fez com que ele diminuísse a distribuição de dividendos no curto prazo. Mas, ele continua sendo um excelente veículo, digamos assim. Um excelente fundo. A gente acredita que, olhando para frente, ele vai voltar a pagar os seus 13, 14% ao ano de dividendos nos próximos meses, digamos assim. Maravilha, né? Mais de 1% ao mês, né? Perfeito, exato. Daniel, só uma coisa. Quem está chegando agora aqui, gente, já chega deixando o like nessa live. E ponto importantíssimo. Se você chegou e não sabe do curso do Zero ao Fiz, eu e o Daniel, nós fizemos um curso com quatro aulas para vocês, explicando tudo sobre os fundos imobiliários. Um curso gratuito. Então, o link está aqui na descrição. Clica no link para você já se inscrever e fazer esse curso. Já vai receber o e-mail, né? Quando você faz sua inscrição com as aulas. Assista, porque os fundos imobiliários são excelentes pagadores de dividendos. Excelente para você ter uma renda todos os meses na sua conta. Agora, ponto importante, né, Daniel? O que a gente não pode esquecer de falar. Que fundos imobiliários, assim como as ações, são renda variável. E renda variável varia, tanto para cima quanto para baixo, né, gente? Então, pode subir como pode descer também. Só que o nosso foco nos fundos imobiliários, muitas vezes, não está, de fato, na valorização dos ativos. E sim na distribuição de renda. Porque são os dividendos que vão pagar nossos boletos no final das contas. Agora, o que a gente sempre fala é, não invista sua reserva de emergência em fundos imobiliários. Porque fundos imobiliários é renda variável. E reserva de emergência é um valor que você tem que ter investido para possíveis imprevistos. E isso aí tem que ficar na renda fixa, em local seguro, conservador. Então, a reserva não é o dinheiro que deve estar em fundo imobiliário. Fundos imobiliários, você deve colocar aquele dinheiro que você está pensando no longo prazo. E o que é longo prazo? Acima de cinco anos, pelo menos. Tá bom, gente? Acima de cinco anos. Então, só para ficar claro aqui. Mas tudo isso a gente explica lá dentro do treinamento. Do zero aos FIIs, tá? O guia definitivo para você receber renda todos os meses. Então, está na descrição. Daniel, eu vi aqui também perguntas sobre a questão dos segmentos, né? Então, explica para a gente a diferença de fundo de tijolo para fundo de papel. Quais são os tipos de fundo de tijolos. Nesse momento, qual que está sendo mais interessante? Pessoal, é o seguinte. A gente, eu, Daniel Marinelli e a equipe aqui que trabalha comigo, a gente classifica os fundos imobiliários em três. Três classes. Primeira classe é a classe dos fundos de tijolo. Por que fundos de tijolo? O que são os fundos de tijolo? São os fundos que investem em ativos reais diretos, né? Então, é aquele fundo imobiliário que vai comprar um shopping center, né? Shopping center existe. Ele está lá, ele é palpável. Ele vai comprar uma participação societária daquele shopping. Pode comprar, eventualmente, a participação de um escritório comercial. Aqui na Faria Lima, como você tinha mencionado, Mirna. Ele pode comprar a participação de um galpão logístico, né? Então, esse é o fundo de tijolo. A segunda classe são os fundos de papel que a gente fala. É o jargão do mercado. São fundos que investem em crédito imobiliário, que é o CPTS, que a gente estava conversando agora nem há pouco. O que esse fundo faz? Ele vai comprar crédito imobiliário. Esse crédito imobiliário, a gente personifica, digamos assim, como um papel. Porque a gente fala que ele é um fundo de papel. Então, esse cara vai comprar dívida do mercado imobiliário. Ah, então, putz, eu vou comprar uma dívida de um incorporador, um desenvolvedor de galpão logístico. Tem alguém que quer comprar, que quer desenvolver um galpão logístico. E eu vou dar esse financiamento para esse cara. Em contrapartida, ele vai ter que me pagar uns juros. Normal. E você tem, por último, a classe de fundos de fundos. Que a gente também classifica de uma forma geral. E esse fundo de fundo, ele nada mais é do que um fundo que vai comprar outras cotas de outros fundos imobiliários. Então, é até muito bom esse fundo de fundos para quem quer ter, por exemplo, um fundo só. Porque você consegue diversificar o seu investimento em diferentes outros fundos. Então, são essas três classes, Bina. E hoje, Daniel, de acordo com o cenário que nós estamos, qual a classe que está mais interessante? Porque, nos últimos tempos, ouviu-se muito falar dos fundos de papel. E de agora em diante, como é que vai ser isso? Ó, os fundos realmente de papel tiveram uma boa performance ao longo dos últimos anos. Mas eles vão continuar sendo um excelente investimento. Hoje, a gente tem uma boa alocação em fundo de papel na nossa carteira, por exemplo. Nossa carteira recomendada. Que a gente divulga todo mês. Também é gratuita. E nessa carteira, a gente está pensando, olhando para os próximos 12 meses, que o dividendo desses fundos de crédito vão continuar muito, mas muito atrativos. Porque você ainda vai ter uma taxa de juros elevada, de uma forma geral. Ela está caindo. É o que a gente falou aqui no começo dessa live, inclusive. Mas ela vai continuar ainda nos próximos 12 meses mais elevada. E o dividendo, na ponta final, continua sendo muito bom. Então, fundo de papel vai ser uma classe importante aqui. É para você diversificar o seu investimento. Agora, você também, na nossa visão, tem que ter um pouco de fundo de tijolo. Porque o fundo de tijolo é o cara que vai, eventualmente, ter uma valorização maior. E por que vai ter essa valorização maior? Porque se realmente houver essa tendência de queda de juros, provavelmente, esse fundo de tijolo vai conseguir se beneficiar mais do que o fundo de papel nessa queda de juros. Então, hoje a gente está num momento de transição, digamos assim. E para você poder surfar esse momento, é importante ter uma carteira diversificada. Ter um pouco de fundo de papel e ter um pouco em fundos de tijolo. Então, é importante as duas classes estarem no seu portfólio para você poder, assim, diversificar. Não estar à mercê de alguma mudança que pode acontecer no caminho. Porque a gente sabe, a gente mora no Brasil, isso acontece recorrentemente. E você não ter nenhum problema, digamos assim, e estar posicionado só em uma classe. Daniel, pensando nos fundos imobiliários, quando a gente fala em montar uma carteira, o ideal é ter quantos FIIs nessa carteira, diversificar entre segmentos, como que isso funciona? Pelo menos cinco fundos, pelo menos. O ideal mesmo é ter algo na casa de dez fundos. Mas, para você ter dez fundos, tem que começar. E eu acho que cinco fundos é um bom começo, digamos assim. Você não vai estar concentrado em um fundo só, ao mesmo tempo que você não vai ter trinta fundos na carteira. Porque, para ter trinta fundos na carteira, você tem que ter um time te ajudando para fazer, entender o que está acontecendo. É muita coisa, né? Tem muito fato relevante acontecendo. Tem muita mudança acontecendo. Não só no Brasil, mas também nos fundos. Então, o ideal é que você tenha uma carteira diversificada ao ponto que você não vai correr o risco 100% em um ativo só, ao mesmo tempo que você não vai ter uma carteira de trinta fundos, que você não vai conseguir percorrer ali e analisar os trinta fundos, porque tem muita coisa acontecendo. E aí você vai se perder e não vai focar naqueles ganhadores, né? Que são os fundos que vão, eventualmente, apresentar uma melhor performance, um melhor desempenho no futuro. Então, eu acho que cinco ativos começa a ser uma carteira que consegue esses dois mundos. O Jailton falou, Mirna, manda os vídeos de investimento para mim. Gente, o curso do Zero aos FIIs está liberado para vocês, mas é por tempo limitado. É gratuito. São quatro aulas sobre fundos imobiliários que eu e o Daniel gravamos juntos. Então, você tem que clicar no link aqui da descrição. Eu não vou mandar. Você que tem que clicar no link da descrição, porque você tem que botar seu nome, seu e-mail, preencher lá bonitinho, que você vai receber essas aulas no seu e-mail para você já aproveitar essa semana e fazer esse curso para você ficar entendido de fundos imobiliários. Hein, gente? Já clica aqui no link, tá bom? O Eliton perguntou, Daniel, vamos lá. Qual a melhor forma de montar uma carteira com cinco mil reais para ganhar dividendos todos os meses? Maravilha. No curso, a gente responde essa pergunta. Acho que vale a pena você entender mais no curso. Acho que, se não me engano, é a quarta aula. É a última aula. A gente fala um pouquinho sobre essa questão de escolha dos fundos imobiliários. Mas, assim, para ser bastante direto aqui com você, Eliton, a forma de você montar essa carteira, ela precisa ser numa ótica de diversificação, que eu estava falando um pouquinho. Não vamos, por exemplo, focar num fundo só. Vamos diversificar pelo menos em cinco fundos. E em cinco fundos diferentes também. Não vamos pensar... E por que eu estou falando em cinco fundos diferentes? Lembra que eu falei que são três classes? Fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de fundos? A gente não vai colocar só em fundo de papel ou só em fundo de tijolo. A gente vai botar um pouquinho dos dois. Então, a gente eventualmente vai... Como você está falando que você quer ganhar dividendo, eu tinha mencionado que os fundos de papel vão continuar sendo um bom pagador, bons pagadores de dividendos. Provavelmente, você vai ter aí entre três a quatro fundos de papel na sua carteira. E talvez um a dois fundos de tijolo que não tem um dividendo tão bom quanto o fundo de papel, mas ele é um cara que você provavelmente vai ter uma boa valorização nos próximos anos barra meses. Então, eu focaria nisso. Talvez mais fundo de papel e um pouquinho de fundo de tijolo. E aí, Daniel, só lembrando aqui o Eliton. Eliton, se você tem cinco mil reais, lembra que não é para você enfiar tudo em fundo imobiliário se você não formou sua reserva, a gente tem parte desse pressuposto. Então, Mirna, cinco mil reais é todo o dinheiro que eu tenho, ok. Então, o ideal é você pegar pelo menos 70% desse valor, 70% de cinco mil e já destinar para a sua reserva, para todos os meses você ir formando essa reserva. E aí, 30%, você já começa a investir pensando no longo prazo, na sua aposentadoria, em viver de renda, receber essa renda. E aí, esses 30%, você pode destinar para formar a sua carteira de FIIs e de ações. Eu sempre gosto muito de ter classes de ativos distintas. Então, essa briga aí, Daniel, é até uma pergunta para te fazer. Qual que é melhor? Ações ou FIIs? Eu sou suspeita. Eu sou suspeita. Pois é, suspeita. Eu, Mirna, tenho metade em ações, metade em fundos imobiliários. Agora, eu vou perguntar para o Daniel. E aí, Daniel, como é que está a sua renda variável? 100% em fundo imobiliário, 100%. Nada em ações? Brincadeira, eu tenho ação também, tenho ação também. É importante você diversificar. Gente, é complementar, né? É claro que o pessoal, Daniel, eles acabam olhando muito para os dividendos, né? Então, como os fundos imobiliários estão ali pagando todos os meses e as ações, dependendo da empresa, a maior parte das empresas não pagam todos os meses, aí eles falam, ah, então eu vou para fundo imobiliário que eu quero receber dividendo. Só que, gente, uma coisa, né? É questão de diversificação também, diminuição do risco da sua carteira. E quando a gente fala em ações e FIIs, as ações, elas têm um potencial maior no longo prazo de valorização do que um fundo imobiliário, né? Essa que é a verdade, né? Uma empresa tem um potencial maior de crescimento ao longo dos anos. Só que os FIIs, eles são excelentes pagadores de dividendos. Então, quando a gente consegue, né, aliar ali as estratégias, fica melhor ainda. Melhor ainda. A Ana falou, comprei cinco fundos imobiliários, parei um pouco de investir, investi no CDB, renda fixa. Quero investir também na reserva de emergência. Qual o melhor? Ana, então, você começou a comprar FIIs sem formar reserva, né? É uma maravilha. A gente fala, fala, fala. É a mesma coisa que não fala nada. Mas, olha, agora ela está disposta, hein? Agora ela vai voltar a fazer o certo. Amei, né? Não teve nenhum imprevisto. Ótimo. Então, você tem duas alternativas principais pra reserva de emergência. Uma é o CDB de liquidez diária. Se você tem conta no BTG, tem o CDB de liquidez diária. No BTG, acima de 100% do CDI. E com R$50, você já consegue investir nesse CDB. E tem o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto, gente. Dos títulos do Tesouro Direto. O único que é interessante pra reserva de emergência é o Tesouro Selic, tá bom? Porque é o menos volátil, tá? E lá no BTG tem também uma outra alternativa. O Tesouro Selic deve estar em torno de R$130. E uma outra alternativa do BTG é o Fundo Selic Simples, que é um fundo de investimento que compra títulos do Tesouro Direto, títulos do Tesouro Selic também, tá? Só que esse é a partir de R$500 a aplicação inicial, tá bom? Então, são três alternativas excelentes pra sua reserva de emergência, tá bom? Ah, a gente não falou no curso, né? Dos fiagros, né? Não falamos, mas pode ser um segundo curso. Pode ser um segundo curso. Gente, só uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no curso, se inscreva. São quatro aulas. É o Guia Definitivo de Fundos Imobiliários pra você receber renda. O link tá aqui na descrição. É o primeiro link. Porque vai ficar por tempo limitado essas aulas. Então, em breve, elas já não estarão mais no ar. É a sua oportunidade de aprender sobre FIIs. Tá bom? Link aqui na descrição. Daniel, vamos falar então dos fiagros? E aí, o que você acha de fiagros? O que falar do agro no Brasil, né? Assim, é o motor da economia brasileira, com certeza. A gente... Os fiagros são novos, né? Quando a gente compara até com o fundo imobiliário, tá, pessoal? O fundo imobiliário nasceu em 1993. Foi a primeira lei que criou esse tipo de investimento. E os fiagros são muito mais recentes. Eles têm dois anos, praticamente. E têm, basicamente, muita similaridade com os fundos imobiliários. Também são pagadores de dividendos. Você também tem um gestor fazendo as alocações pra você. Então, acessibilidade, você também consegue comprar um fiagro com 100 reais, 150 reais, uma cota. Então, essas características positivas foram incorporadas dentro dos fiagros. A diferença é que um investe no mercado imobiliário e a outra investe no mercado do agronegócio. Aí você tem diferentes tipos de fiagro. Grande parte do mercado hoje é de dívida do mercado do agronegócio. Então, você comprou no fiagro, provavelmente, você vai estar comprando, né, hoje, uma dívida desse agronegócio. Aí vai depender de qual cadeia ali do agronegócio está falando. Eventualmente, pode ser um produtor rural, pode ser uma revendedora de insumo, pode ser um outro tipo de empresa. Então, o fiagro acaba sendo um produto muito similar ao fundo imobiliário, pagador de dividendos. Daniel, sua internet falhou um pouquinho, tá? Eu vou pedir você para voltar, porque sua imagem ainda está congelada. Gente, coloquem as dúvidas de vocês agora no chat, tá? Que eu vou perguntando para o Daniel. Então, aproveite, tá bom? Aproveite esse momento. O Daniel ainda está aí, com a imagem congelada, a internet do BTG não está... Não está passando por um bom momento, tá aí... Tá parado ainda. Voltou? Ainda não. Ainda está ruim ainda, gente. É a minha imagem ou é a imagem do Daniel que está ruim? Coloca para mim no chat para eu saber, pessoal. Escreva aí no chat para eu saber. Ó, a Ana falou que ela já investe a reserva no CDB. Excelente, Ana. Então, você está certíssima. Tá, voltou, Daniel. Volta e fala dos fiagros novamente. Ó, pessoal, o que eu tinha mencionado é que os fiagros são muito similares ao fundo imobiliário. Em questões de pagamento de dividendo, em questões de gestão, né? Você tem um gestor profissional fazendo esse trabalho para você, né? A diferença, em sua grande parte, é porque um é o imobiliário e o outro é do agronegócio, né? Então, e o potencial de crescimento aqui é muito grande. Inclusive, talvez até maior do que o imobiliário. Porque, em sua grande parte, a gente tem um Brasil que tem muita terra de agricultura, né? E acaba sendo um dos principais veículos de crescimento do país, né? Então, você tem um mercado gigantesco. Eles são novos, tem apenas dois anos. Mas, provavelmente, devem ser, daqui a alguns anos, muito comparáveis ao mercado de fundo imobiliário atual, né? Então, assim, com certeza, é um mercado para você também estar de olho. Excelente. E, Daniel, só uma coisa. Em relação ao pagamento de dividendos, qual a média? Como é que está isso em relação a fiagros? Ó, os fundos de agronegócio, os fiagros, eles estão pagando, em média, um dividendo bastante elevado. Algo na casa de uns 13% a 15% ao ano, líquido de imposto também, né? Tem alguns fundos, alguns fiagros até pagando mais do que isso, né? Então, e aí só um ponto que eu acho que é importante mencionar. Grande parte desses fiagros, eles são atrelados à taxa Selic. São fundos de crédito, atrelados ao CDI, que a gente fala. E se você tiver uma queda do CDI, provavelmente você vai ter uma queda também do dividendo na ponta final desse fundo. Agora, são fundos que pagam, mais ou menos, na casa de CDI mais 2%. Como o CDI ainda está muito elevado e deve permanecer elevado, pelo menos, até meados do ano que vem, na casa de dois dígitos, os fundos, esses fiagros, de uma forma geral, vão continuar pagando um dividendo muito bom. De novo, isento de imposto. Acaba mudando completamente aqui a comparação com outros investimentos. Então, com certeza, também é um tipo de investimento que deveria estar aí na carteira dos investidores. Ó, não tem o nome dele, está escrito investimento em ação. Ele perguntou, os fiagros são mais arriscados que os demais? É difícil você fazer comparação entre classes de ativos, né? É que a própria Mina estava mencionando. Mas, se você comparar com o mercado de fundo imobiliário hoje, o mercado de fiagro, ele é um pouco mais arriscado, sim. Especialmente porque o agro, de uma forma geral, acaba sendo um setor mais cíclico. E, dependendo do momento e da carteira, como a gente está falando também de um mercado mais incipiente, mais novo, você tem fundos mais concentrados. Você não tem uma diversificação tão grande como o fundo imobiliário. Então, tanto esse risco do agro, mas essa questão da concentração, pode gerar um risco maior também. O caso é, você precisa escolher qual fiagro você vai investir. Então, se você está investindo num fiagro que tem uma carteira diversificada, provavelmente você vai estar mitigando esse risco. Você não vai estar entrando nesse risco de concentração. Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, sim. Mas depende do fiagro que você investir. Ah, ótimo! Ficou maravilhoso, vocês entenderam, né, gente? Tem fiagro na carteira do BTG, Daniel? Então, a gente tem uma outra carteira, a gente tem duas carteiras, tá, pessoal? A gente tem uma carteira de fundo imobiliário, 100% de fundo imobiliário, e tem uma segunda carteira chamada Carteira de Fundos Listados para Renda. E nessa carteira, a gente tem uma parcela dela, em torno de uns 20% a 30%, que a gente faz essa alocação em fiagro. Então, sim, você, investidor, quer saber um pouco da nossa recomendação para os fiagros, acessa nosso site. A gente tem um site do Research, que é o Content, e lá você vai conseguir entender um pouquinho qual que é a nossa análise, qual que é a nossa recomendação para esses fiagros. É importante. E, Daniel, você falou dessa carteira para a renda e as outras coisas na carteira. Maravilha! Então, dentro dessa carteira de renda, a gente tem fiagro, a gente tem fundo imobiliário também, e a gente tem os fiinfra, né, que são fundos que investem no setor de infraestrutura, debêntres incentivados em sua grande parte, né? Então, são essas três classes de ativos que a gente tem nessa carteira, o que é muito interessante, porque você vai estar exposto a diferentes setores de infraestrutura, do agronegócio e de imobiliário, bons pagadores de dividendos, que, basicamente, vai compor ali a sua carteira de uma forma geral. Então, vale super a pena, acessa lá. Interessante. E, gente, quem ainda não foi ver o curso, vocês se inscreveram no curso? Receberam o e-mail? Sempre tem gente que escreve aqui se recebeu ou não o e-mail com as aulas. Clica aqui no link da descrição, que é o curso do Zero ao Fiz, que eu e o Daniel, nós fizemos em parceria esse curso. São quatro aulas, tá? Quatro aulas gratuitas para você. Se inscreve, que você vai receber no seu e-mail. Se inscreve e me fala aqui nos comentários, gente. Coloca aqui no chat para mim se vocês receberam ou não as aulas, tá bom? Para eu saber, ok? E lembra que vai ficar por tempo limitado. Então, não deixa para depois para você se inscrever, não, porque você vai ficar sem assistir as aulas, tá? O Abraão perguntou, então, quando a Selic cair, fica menos interessante os fiagros? Você vai ter uma queda desse dividendo. Vai ter, com certeza, tá? Esses que são atrelados ao CDI, a Selic, de uma forma geral. Agora, quanto vai cair, né? Então, vamos fazer uma conta aqui. Se esses fundos pagam, mais ou menos, 2% acima do CDI, e o CDI vai chegar no final do ano que vem, e o mercado está falando, não, sou eu, Daniel Maranelli, ao mercado, na casa de 9%, ele vai entregar, no final do ano que vem, algo na casa de 11%, 12% livre de imposto de renda, o que continua sendo um bom dividendo, né? Torna aí de quase 1% ao mês de dividendo líquido de imposto para você, né? Então, por mais que haja alguma queda desse dividendo, ele vai continuar sendo um bom pagador de proventos aí para você. Ótimo, muito bom. Daniel, acho que a gente já abordou os principais pontos. Ficou alguma coisa, sem falar? Acho que é isso, Mirna. Acho que é isso, né? Mais do que isso, só assistindo o nosso curso. Isso aí. Quem não foi ainda, gente, assista o curso, tá bom? Eu tenho certeza que vai te ajudar a clarear muitas coisas. Lá no curso também o Daniel falou dessas recomendações, então lá vai ter o link para você acessar também as carteiras do BTG. Tem tudo bonitinho lá explicado para vocês, que tem gente aqui perguntando, ah, eu queria o link, repete o nome do site, repete aí para o Rui, mas está lá no curso, tá, Rui? E o link vai estar lá também para você. Repete aí, Daniel, o da Research. Ah, o nosso curso? Ah, não, no site. Pessoal, o site é o Content. Content. Então, se você joga lá no Google, vai aparecer. BTG Pactual Content. De conteúdo, Content. Então, com certeza, você vai clicar lá e você vai conseguir ter o acesso ali às carteiras recomendadas. Não é só de fundo imobiliário, você tem carteira recomendada de ações, você tem carteira recomendada de diferentes ações, você tem, então, as ações de uma forma geral, você tem de dividendos, você tem small caps. Então, ali, você vai ter acesso a todas as carteiras. Tem debêntures também? Não tem? Tem uma carteira de debêntures também? Tem carteira de crédito privado, né? Ah, sim. Então, você tem ali as debêntures, com certeza. Então, todas as carteiras que a gente tem aqui no BTG, você consegue acessar nesse site. E o link vai estar lá também. Se você não achar, você vai achar lá por dentro do curso, né? Eu acho que a gente fala na quarta aula, não é? A gente fala na quarta aula. Quem se inscrever... Ah, Mirna, eu não recebi as aulas. Checa o spam também, gente. Tem que olhar o spam de vocês. Carla, geralmente demora uns minutos, tá? Não é no mesmo exato, uns cinco minutos, tá? Eu me inscrevi também, mas eu nem vi se eu recebi. Mas tem que olhar o spam, gente. Olha o spam de vocês, porque às vezes demora cinco a dez minutos para chegar, tá? É o provedor do BTG, eu acho, na hora de disparar esses e-mails. Mas eu tenho que olhar o meu aqui também, porque eu me inscrevi e... E não sei se eu recebi, tá? Porque eu também falo com eles. Deixa eu ver aqui. Por enquanto também não recebi, não. Mas, gente, vocês vão me mandando lá. Me manda no inbox do Instagram, se vocês não receberam, para eu conversar com o pessoal, tá? Porque é para vocês receberem, sim. Você se inscreveu, Daniel? Eu me inscrevi, deixa eu ver aqui. É, depois vê se você recebeu. Gente, então vamos lá. Um abraço para todos vocês. Hoje foi um bate-papo aqui sobre fundos imobiliários. Mas para te avisar, que tem um conteúdo... É isso aí. Recebeu? Que tem um conteúdo bem mais denso dentro do curso do Zero aos Fis, tá? Que é um guia definitivo para você receber renda todos os meses na sua conta. Então, clica aqui no link da descrição para você assistir a essas aulas, tá? Você recebeu aí, Daniel? Você achou? Mas eu vou olhar com mais calma, porque também eu estou olhando correndo aqui, né? É, então... Então... Fica difícil, né? Mas... Vou olhar com mais calma aqui, gente. Vocês me avisam no meu inbox do Instagram. Quem não segue o Daniel ainda no Instagram? Daniel, coloca o seu Instagram aí. Eu consigo botar o meu nome aqui? É, acho que dá para você editar. É, eu consigo, eu consigo. É Daniel UC... UCM. 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 Me segue lá. Daniel UCM, gente. Quem não segue o Daniel, sigam ele por lá, tá bom? Carla, querida... Um abraço para você, viu? Fico muito feliz. Beijos. Daniel, um grande abraço para você também. Muito obrigada pela sua participação. Maravilha. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Próximo curso, eventualmente, de fiago. Vamos ver. Isso aí. Fique com Deus. Chama o pessoal aí para o curso antes de encerrar. Valeu, pessoal. Pô, com certeza, se você não entende nada de fundo ambelhado, é a chance para você aprender mais sobre o mercado de forma gratuita. E para quem já entende um pouco, com certeza, vai se desenvolver mais aqui nessa classe de ativo. Beleza? Acessa lá e a gente se vê na próxima, Mirna. Obrigado aí pelo papo. Um abraço, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Link na descrição, hein, gente, do curso. Tchau, tchau.